Coração é rubriazo lindo Salve o meu peito de voar Se canse escondou meu coração Vou pro estádio ver luz jogar Quanta emoção Sou seu torcedor e vou te dar Vou me dar de bandeira na mão Não preciso arqueando No meu timão de rio branco São Francisco aqueando No meu timão de rio branco Coração é rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração Coração é rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração Meu coração é rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração Coração é rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração Vou pro estádio ver luz jogar Quanta emoção Sou seu torcedor e vou me dar Vou me dar de bandeira na mão São Francisco do meu peito de voo São Francisco do meu peito de voo São Francisco do meu peito de voo São Francisco do meu coração Coração é rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração É rubriazo lindo Eu não me engano não Salve o meu peito de voo São Francisco do meu coração O coração é dobiado de mim, meu dominando não Então eu vou querer me formar